O Gata Planejado chegando sempre com ofertas incríveis na Shop Web TV. É isso mesmo, viu gente? Sabe qual que é o diferencial? Aqui é sem burocracia, sem análise de crédito, dá pra você parcelar em até 10 vezes e com 75% de desconto. Olha que incrível! Então todos os materiais aqui utilizados, olha só, material MDF, altíssima qualidade, conforto, comodidade pra você ter aquela casa, a sua casa completa, o seu escritório, quer planejar o quarto das crianças, a sua cozinha, com maior gosto, muito bom gosto, conforto e qualidade e profissionalismo. Lembrando que é sem burocracia e sem análise de crédito, gente, 75% de desconto em 10 vezes sem juros. E tem mais, olha, tem presente pra quem comprar aqui, viu? Quem fazer a sua planta, traz a sua planta aí. Sabe qual a facilidade aqui da O Gata? Que você pode enviar o seu projeto, a sua planta pelo WhatsApp. Olha que comodidade, muito legal, não é? Então qualquer pessoa que vinha aqui na loja, olha só, pra quem gosta de chocolate, hein? Então fez o seu planejamento aqui, fez a sua cozinha, o seu escritório, a sua casa, você ganha essa caixa de bumbum de presente. É o Gata planejado. Vamos passar o endereço? Deixa eu passar o endereço pra vocês. Fica aqui na Praça Terceiro Sargento Wilson Ramos, número 12, esquina da Avenida Salgado Filho. Tem o telefone que é o 26007043 e o WhatsApp pra você enviar a sua planta, o seu projeto, pro pessoal aqui da O Gata te ajudar e realizar o seu sonho daquela cozinha toda bonitona da sua casa inteira. O WhatsApp é o 959293230, é o Gata Planejados. Corre pra cá!